A integração entre o conhecimento popular e o científico orienta o projeto. O apoio e o envolvimento da comunidade são fundamentais para o sucesso do programa Macacos Urbanos. Na verdade, eu acho que essa convivência entre as pessoas que residem na comunidade do Lamy e os bugios, ela já faz parte da história do bairro. Eu acho que a comunidade tem um respeito e conhece bastante a biologia desses animais. E isso nos chama a atenção, tanto que é uma das informações que a gente acaba levando como conhecimento, que é o conhecimento popular, que já tem bastante informação mesmo sobre os animais e sabe conviver com eles. O que a gente percebe é que existe uma mudança desses padrões da comunidade, pela chegada de novos moradores, muitas vezes de maneira desordenada, sem uma orientação eficiente do município, dos órgãos governamentais. E acaba havendo um choque, então, frente à natureza desses animais. Mas as pessoas que residem aqui, a comunidade tradicional do Lamy, tem uma ótima relação com os animais locais. O que eu percebi é que eles já dão mais atenção, tipo assim, eles estão cuidando mais do entorno, estão fazendo plantio de mudas nativas, eles já reconhecem a gente como pessoas que trabalham com macacos, com o tempo eles procuram a gente para fazer trabalhos, tipo assim, estão com algum bugio machucado, eles vão na nossa casa, procuram a gente para fazer, entendeu? Eles começaram a compreender o nosso trabalho. Então, mudou o pensamento deles em relação a derrubar de árvores. Eles não derrubam mais, assim, eles pedem muda para nós também, que a gente plantava, nós tínhamos um plantio de mudas nativas, que é o que a gente tem agora, um projeto aqui dentro desta área, que é uma área particular. Esse diálogo franco e o entendimento entre as partes é muito fundamental. Então, o que a gente procura é passar o entendimento do nosso trabalho, enquanto pesquisa científica, e a importância disso. A valorização do conhecimento tradicional, que é o que a gente busca com o contato com essa comunidade, que a comunidade também traga suas demandas, de uma maneira que a gente possa vir a conversar com o poder público, e, então, efetivar ações de ocupação do espaço de uma maneira ordenada. Eu acho, para todos nós, muito importante, todos os assuntos que abordam a natureza. No caso aqui, os bugios da nossa região, que eu sou um grande admirador desses animais, admirador de todos os que estão aqui. As pessoas têm que aprender a conviver com os animais, que são seres iguais, ou talvez muito mais desenvolvidos que nós próprios. Estreitar os laços com a comunidade e impedir ações que prejudiquem o ambiente são alguns dos desafios do programa. O desafio é justamente adequar, resgatar esses conhecimentos tradicionais das pessoas, que já têm essa convivência harmoniosa, até certo ponto, com os animais. Trazer a nossa pesquisa, a pesquisa do grupo, que vem se consolidando já há 14 anos, desde 1993. Então, é agregar outras informações que possam enriquecer a questão da gestão ambiental, do gerenciamento dos recursos naturais, da ocupação do ambiente de uma maneira mais ordenada, através da nossa pesquisa e através das informações da comunidade. O mais difícil aqui é estar sendo conscientizar os caçadores, para eles pararem de caçar, de desmatar, que eles desmatam, eles botam fogo, eles usam ar, eles cortam a nossa cerca, mas nós estamos conseguindo com o tempo, nós estamos conseguindo trazer eles para o nosso lado, conseguir atrair eles para o nosso pensamento e está dando resultado. Música 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 Música